Em Jesus, vivendo cada dia Em Jesus, eu tenho alegria Em Jesus, ó doce harmonia Em Jesus, desfruto a paz de Deus Em Jesus, na rocha inabalável Em Jesus, no homem incomparável Em Jesus, no Deus tão adorável Em Jesus, o mal não temerei Em Jesus, a graça é infinita Em Jesus, ó benção inaudita Em Jesus, minha alma é bendita Em Jesus, eu tenho salvação Em Jesus, não temo o mal e a morte Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu barco rumo ao norte Em Jesus, eu sempre hei de vencer Em Jesus, eu sempre hei de vencer